Por que? Porque Jesus estava pronto, Jesus estava pronto, Jesus estava pronto No começo ele veio, aleluia, montado em um jumento Mas quando ele vir, ele vai vir montado em um cavalo branco Aleluia, no começo cuspiu em sua cara Mas quando ele vir, o seu rosto vai brilhar mais que o sol do meio-dia Quando ele veio na terra, deram uma panela de espinho pra ele Mas quando ele vir, aleluia, será como a panela de ouro Ele veio como servo, mas vai voltar como juiz e como advogado fiel Ele veio, aleluia, para os seus, mas os seus não o quiseram Eu digo pra você, você quer largar o pecado, você quer largar a mentira Você quer largar tudo por Jesus, não vai ser fácil não Não, 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 não Descer vai estar sujeito à morte Deus nos cria, mas eu digo pra você Paulo falou, ele viveu porque é Cristo e o meu filho é outro Por que? Porque ele sabia que a vida dele estava guardada Na mão do Senhor Jesus, recebeu a vida pra ele Espera a salvação, espera o resultado De uma vida pro Cristo Caminho com ele, ande com ele, medite com ele Pense com ele, trabalhe com ele Ele é fiel pra ti da vitória Glória a Deus, aleluia Ele é fiel Ele é fiel Sabe porém que eu digo que ele é fiel? Porque maior prova De amor que existe Existe namorado, não é que você está namorando Dá uma prova do teu amor Eu não sabia que tu me ama Dava um encontro uma vez O pastor, ele disse assim Como é que a vida pediu uma prova de amor de ti? Vai lá na Bíblia, João 10, 16 Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira Ao ponto de dar o seu filho a ele Para que todo aquele que vem e crê Não pereça Glória a Deus, aleluia A maior prova de amor que existe é a de Jesus, irmão A maior prova de amor que existe é a de Jesus A maior prova de amor que existe foi a dele Quando nós olhamos pra ele na cruz O seu sangue escorrendo sobre o seu corpo Ele com sede Com seu corpo apertado Com seu corpo rasgado, ferido Ele teve sede Pediu água Pegaram uma esponja Botaram em uma vara Levaram até a boca dele Ele foi Amulhado por nós Ele foi Aleluia Aleluia Humilhado por nós Ele deu a sua vida Por nós, irmãos Aleluia Eu tenho saudade De chegar na igreja, irmão E de ver aquele povo cantar assim Onde está aquele povo? Onde está aquele povo? Onde está que não se vê nenhum, irmão? Ele saiu a comida por lágrimas na sua noite O meu choro vai passar A ver vai passar Ele diz que lá não haverá choro Porque ele enxuprará nos nossos olhos Tenta lágrima, tenta lágrima Ele diz pra mim esse mês que eu estou com o resto Até costuma-se no seco Aleluia Glória a Deus Boa Aleluia Glória, 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 seja nada menos Eu já vou encerrar, mas eu quero tragar tudo nessa noite Eu já vou encerrar Eu já vou encerrar